Dirigindo meu carro, dirigindo meu carro, eu vou atrás, dirigindo meu carro, o final vermelho parou? Como é que faz a buzina hein gente? E aí galera, beleza? Gustavo Games na área, e galera, estamos aqui a mais um vídeo do canal Voltamos aqui em nossa escola de pilotagem normal, fizemos esse teste 6 aqui, que não conseguimos fazer né, se ultrapassar a GTI E galera, eu tava vendo aqui ó, eu posso pular ele, eu vou deixar pra depois, vou fazer esse teste depois Eu vou pro 7 aqui ó, test drive, fórmula, BMW Não é mais aquele GTI né, é essa BMWzinho aqui, aqueles carro de corrida mesmo Agora você pode dirigir mais rápido de carros, os carros temos, a fórmula BMW Proposta, pegar o jeito de um carro, monoposto, esse monoposto, monoposto, tá Diga, esse carro tem uma caixa de câmbio sequencial, ah nossa, sequencial Pode mudar de marcha se você não necessite usar a miragem Ah, bom né, ao puxar a banca de câmbio você deve soltar o acelerador manualmente Para permitir que o carro mude em marcha Ah, aperta a miragem, só solta o acelerador né, tá bom, aperta, solta mesmo Fórmula BMW, a fórmula BMW, com seu motor K1200RS de 140 BHP É o carro ideal para iniciar suas primeiras experiências em um Monoposto, não sei o que é esse monoposto, vamos pilotar então Nossa, câmera tá muito longe Qual que é a mão da arma, A, S e X Opa É forte mesmo essa bicha Acho que é igual aquela mesma coisa lá do primeiro carro do GTI né Só fazer o percurso, olha aí ó, é isso mesmo Só fazer o percurso né, só para a gente tomar Tomar não, só para a gente Acostumar com o carro né, conhecer o novo carro né E esse aqui é rápido hein, ó É forte esse aqui Meio que é especial né, vou fazer uma borboleta Aí vai ficar melhor Ó, já tô dirigindo melhor já né Ó, tem que tá apertando o teclado aqui, se tivesse uma borboletinha aqui do lado ia ser bem melhor Legal, 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 bacana, bacana, BBMW Ah, vou girar, acelera Ah, é Aqui a gente tem que andar rápido agora Tempo Acho que já terminou né, foi igual o outro Apareceu aquele tempo ali, eu já saí É, já vou sair já Ó, o ronco dá Tá, vamos voltar Parabéns, você passou no teste Nesse teste a sua avaliação Sua avaliação É Pró Muito bom né, essa aqui Essa aqui, essa avaliação aqui, eu fui bem Olha lá Ó Vamos para a aula seguinte Objetivo Acelerar o BBMW mais rápido possível até a marca após a ponte Até a marca após a ponte Tá Proposta Aprender como fazer uma largada rápida e como trocar de marchas Dicas Aumenta o estilo do motor antes da largada para ter uma melhor aceleração Tá O carro tem tanta aderência que você pode acelerar fundo sem se preocupar de patinar Então é bom Engate quando você ver a terceira luz vermelha Assim Pilotar Vamos lá Atenção Opa Finalização né Volta Volta Vem apertar a entreagem já Tá Linha Após a ponte Linha Após a ponte Ah lá Tô vendo os pontos ali As placas E o que vai fazer é meu Frear né Acho que é frear Ah não É só pra ver a velocidade né Para ver Você passou no teste Nesse teste a avaliação é rápida É tem o ok né Que é o mais ou menos Que é o baixo O rápido que é o Não É o ok É o baixo O rápido é o mais ou menos E o pro é o bom né Tá bom Rápido Agora Frenagem de alta velocidade Ah é aquele mesmo lá né Ensinar como fazer um forte carro no manopla Dicas Por causa dos seus aerodinâmicos O carro é pressionado no chão em altas velocidades Você pode pisar fundo nos freios desde o início Mas é dependendo do setup Você deverá soltar aos poucos quando o carro estiver parado Para evitar travar as rodas Tá Segunda Terceira É dessa freinagem igual o outro Só que isso daqui É maior né A pista aqui lá era só uma pista pequena Só para estar andando Isso aqui é o que tem que frear Freio O mais rápido possível Conclui Parabéns Você passou no teste Se não está aí Sua avaliação é ok É o ok É o pior que tem Vamos tentar mais uma vez Rapidinho O mais rápido possível Percebi uma coisa, meu freio tá apertando sozinho. Ó, você completou, mas você não estava rápido do suficiente para não ter partido. Ó, tem alguma, meu freio, ah, mal contato aqui. Eu tô com mal contato, cara, aqui na minha placa, que tipo, quando eu fui fazer a solda dos positivos e negativos que vai lá para os pedais do potenciômetro, eu meio que, tipo, perdi o ponto de solda. Daí eu fiz uma gambiarra, ela tá funcionando, mas às vezes, por exemplo, fica freando sozinho, apertando a embreagem sozinho, acelerando sozinho. Por causa desse, desse mau contato que tá tendo ali na placa. Vou mexer ali, vou tentar arrumar e já volto. E aí, galera, consegui arrumar ali. Dei uma apertadinha mais ali nele. Ó, eu já fiz esse frenagem, né? Ó, eu fiz aceleração. Não, eu fiz test drive, aceleração e também já fiz a frenagem. Daí tem aquele ultrapassagem lá que eu não tava conseguindo fazer, eu acho que eu nem vou conseguir fazer. Daí falta esse percurso do slogan rápido. Vamos fazer esse percurso do slogan. Ah, é aquele lá que... Deve ficar girando lá, né? Isso daqui mesmo. Não vou ler nada. Vamos. Tem que ser o mais rápido possível, né? Segunda, acelera. Apleadinha, acelera. Pronto. Você passou no teste. Nesse teste, sua apeleração é ok. Vou tentar de novo. Não tô satisfeito com esse ok. Vamos rápido. Quanto mais rápido, melhor. Agora isso foi bom, hein? Não tem como esse ser ruim. Nossa. Sei lá. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal. Deixa o like pra nos ajudar. E eu também já vou trazendo mais vídeos aqui. Dessas mais séries aqui. Da escola de pilotagem. Tá fazendo mais testes aqui. Hoje eu fiz... Um, dois, três, quatro. Hoje eu fiz quatro testes. Mais do que o normal, né? Que eu sempre vou tá fazendo três em três. Hoje eu já fiz quatro, né? E... Esse da ultrapassagem GTI Eu vou tá deixando pra depois. Tipo... Depois que a gente fazer todos esses outros testes aqui De ter terminado tudo. Aí a gente vai tá melhor já, né? Daí eu... Por último. Eu volto nessa ultrapassagem aqui. Eu quero ter nessa ultrapassagem um Pro. Por enquanto eu só tive... Dois Pro. E um rápido. Então eu tô ruim. O resto tá tudo ok, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, cinco, seis, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.